Você está convidado para analisar o sonho comigo, tá? Todas as três horas da tarde, aqui ao vivo. Você pode entrar no YouTube e colocar sonhar com isso, Jogos Pia 6. Então, ela diz, sonhei que estava grávida e eu colocava a mão na barriga. Ou seja, você está esperando um momento novo. Estar grávida é um momento novo. E parecia que o bebê não era normal. Então, parecia que aquele momento novo não era normal. Mas, de repente, ele nasceu e era uma criança linda. Então, tem momentos que tem coisas que parecem erradas e parecem ruins. E no final é bom. Já aconteceu isso com você? Então, aí ela diz também, e ele nasceu e era uma criança linda. Detalhe, sou laqueada. Esse bebê aí é um momento novo que você vai ver na vida. E esse momento novo parece uma coisa meio desconfortante. Mas, no fundo, lá no fundo, é algo normal e abençoado. Então, esse sonho é bom, tá? Esse sonho mostra que muitas coisas fogem das nossas análises. A gente acha que é ruim, às vezes é bom, a gente acha que é bom, às vezes é ruim. Então, é um novo momento que vai aparecer na sua vida. Aparentemente, esse momento é um momento, assim, que não é normal. Mas, lá no fundo, no fundinho, lá, é normal. Tá? E uma criança linda e maravilhosa é um momento lindo e maravilhoso. Então, o sonho é bom. Tá certo? Ok? Ok?